Papadáio Nonoro, cantado por Francisco Alves, e diputado pelo Bloco dos Africanos, disco popular Rio de Janeiro. Papadáio Nonoro, cantado por Francisco Alves, e diputado pelo Bloco, cantado por Francisco Alves, e diputado pelo Bloco, cantado por Francisco Alves, e fitutado pelo Bloco, cantada por Francisco Alves, e diputado pelo Bloco, cantado por Francisco Alves, e diputado pelo Bloco R – O poder despeito, não tenhas medo, o poder despeito, quem quer te fazer não pode, quem é bom já nasce, quem quer te fazer não pode, quem é bom já nasce. O poder despeito, não tenhas medo, o poder despeito, quem quer te fazer não pode, quem é bom já nasce, quem quer te fazer não pode, quem é bom já nasce. O poder despeito, não tenhas medo, o poder despeito, quem é bom já nasce, quem é bom já nasce, quem é bom já nasce. Obrigado.